Fala aí galera, tudo bem? Hoje vou responder uma pergunta indiscreta que me fizeram aqui no canal, né? Que é quanto eu recebo aqui nos Estados Unidos como advogado, né? Aqui na Califórnia. Bom pessoal, eu vou responder isso pra vocês, né? Acho que quando a gente escolhe colocar a vida aqui... Na verdade foi uma escolha minha, tem vários canais do YouTube que não colocam a vida, mas o meu canal principalmente é colocar aqui a minha vida, né? A minha correria como atleta antes que era, né? Depois até Uber que eu fazia e agora como advogado, né? Tô colocando aqui pra vocês ficarem por dentro de como é que funciona, encorajando alguns, contando novidade pra outros, né? Eu acho super legal essa interação galera aí, tô super feliz na verdade de compartilhar isso com vocês, né? Essa jornada. Claro que eu não vou compartilhar no futuro, talvez não vou compartilhar tanto essas questões financeiras, né? Mas eu posso dar uma ideia aqui pra vocês. Galera, eu como advogado aqui... Primeiro, eu não sou empregado, tá? Eu não tenho um emprego, então eu não recebo o salário. Na verdade eu recebo o salário. Esse mês eu vou começar a receber pela primeira vez. Mas eu resolvi abrir uma empresa minha, né? Então a minha empresa, Cavanha La Firm, é quem me paga o salário. Então eu como chefe, eu escolho quanto salário eu quero receber. Obviamente, né? Tem que ter caixa na empresa. Tá bom galera? E esse primeiro mês eu optei por receber 2.300 dólares por mês, né? Esse vai ser o meu salário nos próximos meses aí. Até mais um pouco. Enquanto a empresa estiver conseguindo fazer um pouquinho melhor, eu devo aumentar esse salário. Que não é uma coisa muito boa, né? Pra você receber um salário muito alto aqui, porque você vai pagar muito imposto. Aproveitando pra responder uma pergunta que me fizeram no Instagram. Perguntaram se advogado aqui, né? Ou qualquer profissão. Eu fiz um vídeo falando que uma das responsabilidades de quem tinha o green card, né? Ou era cidadão americano, era pagar imposto. E aqui na Califórnia chegava até 50%. Pessoal, não é que você chegou e vai pagar imposto 50%, né? Aqui o imposto é feito de maneira progressiva. Então o imposto federal, se eu não me engano, é fixo em 27,5%. Se eu não me engano. E aí o imposto estadual vai variar, né? Aqui na Califórnia é um imposto alto e progressivo. Então eu fiz a simulação um tempo atrás e quem recebia mais do que um milhão de dólares por ano tinha que pagar 50% do imposto, tá? E daí aumentando, né? 50,01, se ganhasse 2 milhões, enfim. Continuava aumentando ainda. Podia ser muito mais, muito mais não, mas um pouco mais do que 50%. Mas pra isso tem que ganhar um milhão. De salário, tá pessoal? É diferente do que se você tiver uma empresa. Se você tiver uma empresa faturando um milhão por ano, você tem a maneira de fazer descontos, você tem deduções, né? Que você pode fazer e tal. Então, por que o imposto é pago sobre o lucro real? Ah, então a minha empresa, ela vai faturar, né? Talvez um milhão, dois milhões. Mas você, com isso, você reinveste na empresa, né? Não é nem gasto. Você reinveste, você paga curso, você paga viagem, networking. Você paga um escritório melhor, um carro melhor, né? Enfim, você vai reinvestindo tudo na empresa de forma que a tua empresa nem sempre vai faturar tanto. E isso é uma prática super comum, tá, galera? A Uber, por exemplo, eu não lembro, mas ficou muitos anos sem faturar nada, né? Ela não tinha lucro real. Por que que não tinha, né? Porque tava pagando muito pouco pros drivers? Não, é porque eles eram inteligentes, né? E reinvestiam na empresa. Tavam pagando engenheiros pra fazer o carro autônomo, né? Investiam em marketing, né? A Uber investiu milhões em marketing. Então, é uma maneira de você não pagar imposto. Porque a empresa fica no negativo, né? Fica lá, sei lá, 100, 200 dólares negativos, às vezes até mais. Isso recebe benefícios do governo, né? Você tá investindo na empresa. É uma estratégia a longo prazo. E a mesma coisa eu vou usar na minha empresa, obviamente, né? Eu tô... O dinheiro que entra, eu tô procurando reinvestir. E como eu tô contando pra vocês, né? Que é importante também ter um salário, principalmente no tipo de empresa que eu tenho, que é a S-Corp. Ela tem que ter um salário, né? Pra quem tá administrando. E o meu salário que eu defini hoje é de 2.300 dólares. Óbvio que tá longe de ser, né? Um salário comum de advogado aqui nos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, um advogado aqui vai recebendo a faixa de 80 mil dólares por ano, né? 100 mil dólares, 120 talvez. Acho que até 150 consegue encontrar, assim. Entre 80 e 150 mil é um salário aí que deve estar na média do advogado aqui nos Estados Unidos, tá, galera? Óbvio que tem também pessoas que ganham mais, né? Tem empresários daí, que é o meu caso, né? Eu espero ganhar muito mais que isso, mas... Vou ser como empresário e não como advogado. Porque o meu salário como advogado nunca deve ultrapassar, né? Mesmo que a empresa aqui um dia esteja bombando, né? Esteja ganhando milhões. O meu salário como advogado vai ficar sempre nessa média aí de 100, 150 mil. Pra justamente não pagar imposto no salário e receber de outras maneiras, né? Uma ajuda de custo, enfim. São termos já pra contadores, né? E advogados, enfim. Não vou entrar muito nesse termo técnico aqui com vocês. Mas só pra dar uma ideia, tá bom, galera? É mais ou menos isso, então. Esse é o salário do advogado aqui, né? 80, 100, 120. O meu salário aqui vai dar uns 20 e poucos, 25 no ano, por aí. Um pouquinho mais do que 25, né? Vai dar uns 30 no ano. Isso pro primeiro ano, né? A partir do segundo ano eu devo aumentar. É o meu salário mesmo, né? É engraçado a gente ser chefe da gente mesmo. Tem várias vantagens e desvantagens, pessoal. Eu tô aprendendo muito abrindo uma empresa aqui. Não é fácil. Eu, na minha vida inteira, eu fui atleta. Nunca tinha tido... Apesar do meu pai ser empresário no Brasil, eu nunca tinha tido... Eu nunca tive trabalho com ele, né? Eu tava sempre treinando. Eu sempre tava na minha bicicleta, correndo ou nadando. Ou viajando, né? Nas competições. Então, eu acabei não tendo essa experiência. E pra mim é um pouco novo, né? Bastante novo. O meu pai, né? Além de vários amigos me dão dicas, me ajudam. Mas é uma área, uma seara toda... Uma área nova pra mim. E tô aprendendo bastante. Mas tá sendo super legal, galera. Graças a Deus. A empresa tá indo bem. Tô bem otimista, né? Esse primeiro ano eu achei que ia ser mais pra... Eu tô bem tranquilo também. Ainda não fiz muito marketing. Tô bem tranquilo com os clientes que eu tenho. Tô dando um passo de cada vez. Até porque eu preciso dar muito. Tô voltando agora da corte. Tava aqui na corte de imigração em Santa Ana. Que é a corte de mais... Que, se eu não me engano, na Califórnia, aqui é onde mais tem imigrantes na fila pra deportação. São, acho que, 20 mil. 20 mil e poucos imigrantes na fila. Hoje era uma audiência com indianos. E a outra vez que eu fui eram latinos, né? Tinha vários latinos. Porque tem que ter um intérprete. Isso é muito interessante da corte aqui, né? Das cortes de imigração. Porque cada dia vai ser uma língua diferente. E aí vai ter um intérprete lá que já aproveita e já fazem audiência pra vários daquela língua. Então é isso, galera. Qualquer hora eu volto aqui com mais novidades pra vocês, né? Mas só contando aqui um pouco sobre isso. E hoje, principalmente, sobre a profissão do advogado e salário. Tá isso. Meu salário hoje é pequeno. 2.300 dólares. Mais na minha empresa, né? Eu recebo, né? Tenho receitão maior que isso. Mas isso a gente reinveste, né? Reinveste em terceirizações, enfim. Todos os custos da empresa absorvem isso, né? Então o meu salário vem pra mim como se fosse limpo, né? Eu não tenho outros custos a não ser a minha própria sobrevivência, né? Minha própria comida, minha própria residência. Mas tudo o resto é a empresa que cobra. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, deixa aqui. Se gostou do vídeo aí, dá um like. Não esquece. Volto pra vocês no futuro aí com mais vídeos. E tamo junto. Um abraço pra vocês. Até o próximo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.